Britney Spears compartilhou em suas redes sociais um ovo de páscoa de colher recheado com muito chocolate e cravejado com bolinhas coloridas, feito por uma confeitaria em Porto Velho, capital de Rondônia. No perfil pessoal da cantora, o vídeo já ultrapassou a marca de 5 milhões de visualizações. Segundo Leonardo Borges, fundador da Flakes Brasil, após a divulgação de Britney, diversas pessoas que moram nos Estados Unidos procuraram a loja para fazer pedidos. De acordo com a empresa, a artista não comeu o ovo de páscoa de colher, apenas repostou o vídeo que a loja havia divulgado. Em homenagem à cantora, o ovo que anteriormente era chamado de dragê foi rebatizado e agora se chama ovo Britney.